No próximo domingo, 1º de outubro, será realizada a eleição para a escolha de novos conselheiros para o Conselho Tutelar de Piuí, que terão mandato de quatro anos. Toda pessoa maior de 16 anos pode votar e deve escolher apenas um único candidato. As eleições terão pela primeira vez o apoio da Justiça Eleitoral, com empréstimo de urnas eletrônicas. O horário de votação será das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde na Escola Municipal Josino Alvim. O eleitor deve levar documento de identificação com foto. 11 candidatos vão disputar cinco vagas e os candidatos são Cristiane das Neves Silva Gustavo Henrique Silva Neuza Aparecida Santos Silva Joara Nunes Sá Marcele Marques Honório Santos Célia Lúcia Santos Silva Ângela Vieira Silva Larissa Rafaela Souza e Cunha Maria Aparecida Silva Oliveira Liege Rezende Costa Maria Aparecida Domingos Souza Cada conselheiro eleito receberá R$ 1.930,00 para exercer a atividade que, segundo o edital, é de dedicação exclusiva, proibido exercício paralelo de qualquer outra atividade pública ou privada. O voto não é obrigatório, porém, a ampla participação da sociedade é fundamental para definir quem serão os responsáveis por garantir os direitos, respeito e proteção a crianças e adolescentes. Os conselheiros têm a missão de garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. É por isso que são consideradas pessoas essenciais na proteção da infância e adolescência. Eles são responsáveis por receber denúncias de situações de violência, como negligência, maus-tratos e exploração sexual, além de situações de trabalho infantil. Também podem fazer solicitações e serviços públicos na área da saúde, educação, serviços sociais, previdência, trabalho e segurança.